Você não sabe qual é o preço do Ford Maverick Super? Maverick Super é por volta de 35 mil cruzeiros. Maverick está custando entre os 35 e os 40 mil cruzeiros. Uns 42 mil cruzeiros. Não tem ideia. Tem na casa dos 39, né? Em torno de 48 mil. Olha uns 38, 40 milhões, João. Talvez uns 45 mil, né? Ford Maverick. Pergunte quanto custa e não quanto vale. Visite seu revendedor Ford. Visite seu revendedor Ford.